E aí, meus filhos, essa graça lá que hoje é a nossa dança, é a Bíblia Grande. Fala, meus amigos da TV em torno, estamos aqui em mais uma cobertura no Caen Gastrobar com o show do Rei do Piseiro, Vitor Fernandes, aqui em Águas Lindas de Goiás. E eu já vi que você estava lá já curtindo muito, já está suado aqui gente de tanto dançar, esperando só o show do Vitor Fernandes, como que está a sua expectativa para o show de Vitor Fernandes hoje? Está demais, muita gente bonita, muita gente bacana, super divertido. Estamos aqui com a Laura, Laura, como que está a sua ansiedade para o show de hoje de Vitor Fernandes, o Rei do Piseiro? Nossa, eu estou até desde quatro horas aguardando esse show, gente, não aguento mais. Música Música Vitor Fernandes está aqui na TV em torno, quero mandar um abraço, obrigado por ter vindo aqui, tá? Cheiro no coração, tamo junto, valeu! Música Vitor Fernandes, que prazer ter você mais uma vez aqui em Águas Lindas e mais uma vez aqui na TV em torno. A galera já está lá fora só esperando você subir no palco, é muita emoção. Qual a sensação de estar aqui mais uma vez na nossa cidade? Ah, uma sensação única, né? Agradecer aqui mais uma vez a todos os envolvidos por trazer o Vitor Fernandes novamente aqui em Águas Lindas. Sei que aqui eu tenho muitas pessoas que curtem o meu trabalho, que gostam do meu trabalho e estou muito feliz. Essa daqui é a segunda, mas é a segunda de muitas e muitas. Em nome de Jesus, espero voltar muito aqui, muitas vezes. E esse sucesso todo, né? Começou, você começou aos 15 anos de idade a cantar e na época era rocha, tá? E como que foi o seu início? Foi um pouco difícil? Conta pra gente um pouquinho, pras pessoas de casa saberem um pouco da sua história. Ah, todo início é difícil, todo início é complicado, onde muitas pessoas não acreditam, onde muitas pessoas acham que não vai dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo. E é o seguinte, foi no tempo de Deus, é no tempo de Deus, tudo acontece do jeito que Deus permite. Eu sou um cara que sempre batalhei bastante, não desisti, levei vários não, mas é normal. Isso fica pra todo mundo aí que corre atrás de seus sonhos, de ser artista, não é fácil não, mas não desista não, porque as dificuldades que aparecem é pra lhe tornar uma pessoa mais forte e preparada pra quando tudo acontecer. Teve algum ídolo que te levou a começar pelo Arrocha? Tem sim, rapaz, eu sempre falo dele em todas as entrevistas. O Silvano Salles, que é um cantor lá da Bahia, que eu me inspiro muito. É um cara que é meu ídolo, que sempre cantei inspirado nele e até hoje é meu ídolo, na verdade. Quero até ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não conhecia ainda a agenda um pouco corrida da minha parte, da parte dele também, mas logo logo vai dar certo. A gente sabe que teve uma música que mudou a sua história, que foi a música que você colocou no piseiro, no ritmo de piseiro, que você até fez também com Wesley Safadão. Wesley Safadão foi a música Bebe Bem Procurar, foi a minha primeira música de trabalho no ano de 2019, onde as coisas começaram a usufruir, onde todo mundo começou a conhecer o Vitor Fernandes. E de lá pra cá, graças a Deus, a cada dia que passa, a gente tá trabalhando bastante aí pra sempre estar passando por vários locais do país inteiro. E pra finalizar, Vitor Fernandes acabou de lançar um CD, né, que hoje já tá em todas as plataformas digitais, então já fica aí de olho, tá bom, nas redes sociais do Vitor Fernandes, porque tá fazendo já o maior sucesso com todo o público, né, Vitor? Ah, graças a Deus, eu lancei tem três semanas, o CD acabou de bater três milhões de plays lá no sua música, agora tem uma semana que foi disponibilizada aí no Spotify, no YouTube, na Disney, tá disponível aí em todas as plataformas musicais, você aí que tá vendo esse vídeo, que ainda não conhece o novo trabalho do Vitor Fernandes, depois dá uma pesquisadazinha, que tá incrível o trabalho, tá sensacional, muitas músicas boas. Música 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 a O 89 é melhor para não liberar Aleluia, a gente se encontra O 84 é a casa boa comar A nessa não era nossa alma E a menina de pressa encalmada Vai deixar uma castora louca A gente só não vai dançar E a menina eu te peço Então vá Me guarda Só que eu não me engano Canta a voz Se enxergar Se eu não tenho Me sentar, se eu não me engano Se eu não me engano É isso É o futuro que eu não me engano 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 Amor é de amor 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 Música 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 Música